Olá eles não estão feitos muito alto shota já tinha que ter bisogno a batera o vocals já tinha que entrar e nada danita tipo que eu era caimados porque seria que poderia ser que skill eu não chamo eu do outro que eu tinha Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí